E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo, você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. Eu entendo tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e isso é a sua prova de bala, essa parada você vai ver no chão. Pois é, você foi esnove, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do pute do Bob? Pode crer, 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 pode crer. Não, não é? Se eu morrer e morrer, eu me motivo, eu levo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual junieta Cê é igual o hotel, eu senti o gosto vendendo Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te puto o dedo Cê só esqueceu de levantar, minha função quer te matar Porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinchebo Só que a bandeira preta tá saindo do balão já faz tempo É a minha parada Você tem que entender que tem medo Eu sou o Buzz IT e todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo A URB diz que é a lei Por isso que agora é coração, eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade O seu talento não foi notório Caro que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então, sabe fácil na economização Girações do Van Gogh Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão Eu não sou o Van Gogh Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada, é isso que você quer falar? Só que na minha frente mantendo pisou no gueto O girassol tá em cima do caixão E dentro do caixão não é o corpo do Barreto Essa aqui é a parada Simão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girassolos Porque a fã estevola tá pinturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho, eu não pego atalho Sabe por que você vai parar no atuário? Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou, facilitou o meu trabalho Eu não facilmentei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir guarda tem coliseu Então, você não pode falar que é a minha última batalha Porque eu não sabia nem porque nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem, não sou homicida Porque diferente do discípio Quando eu rimo, eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida Então me dague sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas nem pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei Não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sempre que eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser o JP A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cada gutate Por isso que você é a cópia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Firmência é Zulu Nós já começa a sentir o hipopar E sem controverso Você não é resposta ou na taxa Se você buscar sem ideia Você sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcateia Se quer ser o Lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixão Ainda esperei sem terminar Pra você ter mais fato verso E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você ter que ser se atrapalha E se é pra reivindicar os coro Que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá o meu guarde! Aê, caralho! Vamos, porra! Vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você me ver Já faleceu em casa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola Não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você me ver Que mais um vão E é uma vez Vão! 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 Só pra você ter que ir Agora nós mais um vão E naquele dia Eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa Do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Vão! 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 Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix O tempo inteiro Ele ganhou porque era forte O melhor meme era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitudes nobre Palmas pra batalha família Que gentão Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue Se locomofecer O cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocada E não vê um problema Que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona Parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone Não é uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra No meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar Em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas para mim Então, matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorando, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que cê tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto em frente e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima E agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os lulus não tem é passado E agora cê é passado Só cê essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lendo a sua cara Só pra você entender Só que na verdade cê tá ligado Que eu compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me descarro Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga eu esquivo Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Só um bagulho cê tem que entender, e agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te geme de inspiração, cê vai fazer quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que eu proceder Tipo de me sigo, só fica puto com o progresso dos outros Não me confunda não, eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha Volta pro papai, família!